Nesse cantava o grilo, lembra do grilo? Já cantava afinado assim, né? Peguei, peguei, peguei no grilo dela Peguei, peguei, peguei no grilo dela No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia cri cri Minha mulher gostava muito de ouvir E a cantiga do grilo não me deixava dormir Peguei o grilo, botei dentro de um saco Pisei todo de sapato e joguei pela janela Minha mulher gritou, esse grilo é meu Me xingou e me bateu porque eu peguei no grilo dela Olha só, Tiaguinho Eu vou mudar o script, já cantei grilo Já não tava no script Gente, quando a gente imaginou fazer esse trio elétrico aqui As meninas propuseram algumas brincadeiras comigo Meio no clima assim, internet e Youtube E elas me propuseram uma que eu tô adorando Conta pra gente aí A gente vai fazer uma brincadeira chamada Mãe Eu Posso Porque assim, a gente pensa em tudo, sabe Ivete Toda pensando agora A Ivete está grávida de duas meninas Que tem tudo pra ser sapeca que nem a gente Bonitas que nem a gente Maravilhosa Vai ser bonita Igual a gente É que nem a gente Enfim, tudo pra ser muito sapeca Aí a gente pensou, Ivete Você tem que aprender a dizer não e sim Pra essas meninas, Ivete A hora de dizer não, a hora de dizer sim A hora de mudar de opinião talvez Acontece, às vezes não Se arrepende sim Exato Educar é difícil Ainda mais que hoje as crianças Elas tem um argumento muito dentro Muito plausível Argumentos plausíveis Pra convencer a mãe de dizer o contrário Isso, e pensando nisso Pensando em tudo isso A gente tá aqui pra te ajudar Como é que a gente vai ajudar Ivete? Assim, por exemplo Ah, vamos supor que eu sou tua filha Poderiam que ser Como é que é? Pedindo um pouco talvez Me adota Poderiam que ser De repente três Amiga, evita Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta Como se fosse elas do futuro E aí você tem que falar a sua opinião sobre essa pergunta E minha amiga vai dizer na hora que ela quiser Troca E aí você tem que mudar a sua opinião Entendeu? Ah, mudar a opinião totalmente Mudar a opinião Vambora Tipo assim Ah, mãe Me dá dinheiro pra ir no cinema? Filha Eu lhe dou dinheiro pra você ir no cinema Eu queria saber com quem você vai Troca Filha, eu tô sem dinheiro nenhum O cinema tá cada vez mais caro Troca Bom, eu vou ligar pra seu pai Pra ver se ele pode passar o cartão Pode passar Olha Boa Pergunta pro seu pai É um clássico isso Vou ligar pro seu pai Se ele joga um cartão Já compra na internet Já mandou bem? Tipo assim Ah, mãe Posso comer brigadeiro todos os dias no almoço? Meu amor Brigadeiro todos os dias no almoço não pode Porque... Troca Você sabe, né? Que pra ter saúde O brigadeiro já dá uma energia pra pessoa Troca Ai, filho, que tal um brócolis, né? Vamos comer um brócolis Não, não, não Vamos comer um brócolis, uma cenoura Um negócio assim Mas já funciona Já funciona Eu acho que tá funcionando Tipo assim Ah, mãe Posso comer esse bolo inteiro agorinha? Não, mas você pode comer o bolo inteiro Você pode comer Troca Se eu não tivesse já comido ele inteiro antes de você Tá aqui, mãe Tá aqui Inclusive Esse bolo, ele não Ele se transformou em coisas que eu não sei não reparar Ah, esse eu nem vou trocar porque tá maravilhoso Ah, posso faltar a escola amanhã? Minha filha, não faça igual a mamãe Não Não falte a escola amanhã Troca Olha, quem sabe se você evita ser cantor e vai ser uma engenheira? Troca Talvez uma médica, dermatologista de preferência Que o mercado é bom Youtuber não Ah, youtuber Youtuber é bom Seriam duas youtubers e mais no canal de dupla? Já pensou? Meu, aí sim Eu apoio Eu apoio Podia chamar Gabi e Talita, Vete Ai, Gabi e Talita Uma boa hashtag Me dá os nomes aí, galera Viu, gente? Votem Gabi e Talita Gabi e Talita seriam nomes lindos Se saírem assim com essas carinhas, eu vou tá vindo em fita E vamos voltar a nossas brincadeiras? Vamos voltar A turma tá amando a brincadeira É Temos um jogo muito massa pra ti Que a gente já fez muitas vezes no canal Eu não vou nem olhar pra lá pra não dizer que eu tô pescando Sem roubar, hein, Vete Sem roubar Sem roubar O desafio chama 5 segundos O desafio dos 5 segundos é muito fácil de entender Mas eu não tenho esse hábito não, vai O desafio é muito fácil de entender, Vete Fale Eu vou te falar alguma coisa, algum tema do tipo Ivete, me diz 3 frutas verdes, por exemplo Aí você tem que falar 3 frutas verdes em 5 segundos Bem rapidão pra nós 3 coisas em 5 segundos Não vale soprar na vara em nada, gente Eu sei que é Ivete, mas por favor, vou manter a calma Vamos lá Bom, eu vou falar primeiro então, Ivete De novo, já tô falando ouvir Quem vai contar os 5 segundos? Tô nervosa, hein Ah, boa Vamos lá Vai, vai Ivete, me diga 3 shows inesquecíveis 3? Ivete no Maracanã Ivete na Fontenova Metsu Square Garden Uou Não dá pra brincar com a Ivete Não dá pra brincar com a Ivete Suquinho de laranja Eu acho que é namorada de Dua Lipa Ah, meu Deus do céu Imagina a Ivete no nosso canal, ela vai ganhar todo dia Palavra tem força A gente é uma vergonha nesse jogo Bom, próxima Vamos lá A gente é muito ruim nesse jogo mesmo Mas vocês tão facilitando pra mim, porque eu tô de neném Ah, maravilhoso Não vamos dizer que não Rolando um tempo não Tá, vamos lá, próxima Rolando fofura ao vivo Muita fofura Vai Vá 3 profissões com a letra P P Porteiro Pedreiro 3 2 Ficou louco, Ivete Psicanalista Ah, não dá pra brincar com a Ivete Psicanalista, você psia é uma coisa que tá muito em mim Eu, no nosso canal, meu raciocínio já é lerdo, imagina grávida, entendeu? É mesmo A Thalic quando é P, você fala no padeiro Posso contar uma coisa a vocês? Eu tava falando hoje com meus amigos. Eu tô com uma energia muito, muito organizadinha. Mas é que tu tem uma energia. A gente te viu no Rock in Rio, inclusive, pelo no de show. E pula, e pula, e pula de salto, de salto, pula de salto. Meu Deus, eu me canso só de te ver. É? Maravilhosa. Eu cansa nada essa minha tua energia. O canal delas é um sucessão. Minha gente, é o seguinte, vamos usar mais brincadeiras. Deixa eu falar só uma coisa a vocês. As meninas vão fazer aqui, elas já me contaram um desafio sobre gírias na web, da web. Que eu tenho aprendido à medida que eu for fazendo o meu canal lá. É os pouquinhos. Ah, youtuber. É, youtuber. Aí embaixo, os meninos vão botar os links pros canais. É, isso. Os meus canais de clipe e os canais do canal, que eu também não sei dizer o que é o que. Tá ali. Peraí. É que só tem da Ivete. É que só tem da Ivete. É lá, tá? Tem como colocar o nome. Tem como colocar o nome. Esse menino é youtube.com.br Ivete Sangalo, o verbo. Só tem da Ivete. É clipe, é canal, vai botar o de vocês. Diretor, como é que... Eu quero que você não... Vai botar o nosso diretor. Vai botar o de vocês. Aí, botaram o nosso. Tomei até um sujo na hora que botou. Valei, mim. Fez inteira uma cosca. Ah, eu pensei que era só a Ivete que botava na tela. Que legal que eles botaram. Ah, que bom então. Linda. Repare só, repare só. E mandar um recado aqui. Esse clipe da tocha com o Psyri. Me lembrou a Juliana, pai. Uma bailarina minha linda que faz essas coreografias todas. Ju, um beijo pra você. Deixa eu falar uma coisa. Comece a brincadeira. Vamos lá. Então, pra ver se você tá ligada realmente nesse mundo da internet, a gente vai falar algumas... É, eu souberzinha. Isso. A gente vai falar algumas gírias pra ti. Olha como eu tô dizendo que eu tô ligada com esse rapper aqui. Tá muito ligada. A gente vai te dar uma palavra, uma gíria que a gente usa muito na internet, no Twitter, no Instagram e tal. Ah, no Twitter e no Instagram. É, os KKKKK, né amiga? Ah, só zoeiras desse mundo da internet, né gente? E aí? KKKKK, ai não. A Ivete fez. A Ivete fez. KKKKK. E aí, Ivete, você tem que botar essa palavra numa frase, como se nada fosse nada. Which word, guys? Vamos lá, primeira palavra, amiga. Eu? Eu vou botar primeiro, né? A primeira palavra é embuste. Difícil. Embuste? Embuste. Bota numa frase embuste. Tem muitos, ó. Tem muitos. Se a gente começar a contar, gente. Eu posso dar exemplos, hein? Eu pedi de embuste, assim, embuste aí eu nessa festa, é que eu tô afim de entrar. Não? Embuste. Embuste é o quê, gente? Embuste? Embuste é. Ah, não. Embuste é. Ah, não. Ah, não. Embuste é o negócio de peitinho? O verbo, o segundo que foi embuste. Não deu, não foi. Embuste. Fica, como a gente pode falar do embuste? Eu posso mostrar? Não, peraí, minha irmã. Fica, embuste é o Covid. A gente vai explicar, Ivete. Tem muita gente falando embuste, inclusive tá na boca de várias pessoas. Sabe por quê? Porque tem muito cara embuste. Embuste é o boy embuste. O que é boy lixo? Ah, boy lixo. Nossa, amiga, já foi pra eu fazer uma graça. Já foi pra você, eu sou mais ignorante, gente. É aquele menino magistral. É, gente. Não, aquele cara que... Lá na Bahia, embuste é pomba suja. Também vale, também vale. É o famoso pomba suja. Ah, os boy embuste. Os boy embuste. É porque é o seguinte, vamos combinar que eu já arranjei meu boy, já tô com 10 anos com meu boy, então ele não é boy embuste, não é? Não, não, ele não. Então eu não tenho mais esse manejo com boy embuste. Não tá no teu vocabulário. É, mas eu tô ligada nos boy embuste que tão colando em minhas sobrinhas. Nem no nosso. Uai, valeu, meu anel caiu, mas depois eu pego. Depois eu peguei pra ti. É, é, embuste nunca falei até hoje. Vamos lá. A próxima palavra? Berro. Meu, berro. Gente, vocês tão fazendo as palavras. Eu achando que eu tava super... Você não trollou a gente, Beth? I'm really old fashioned. Ó, berro pra mim... É tipo, uou! Ah, berro lá na Bahia, berro é a maçaneta. A chave que abre a porta do além. É a arma. Aplica numa frase, amiga. Aplica. Ah, aquilo que você falou, tá ali também, neguinho, estava muito engraçado. Berro. Ah, berro! Depois da sua equipe vai te sangrar, berro! Tipo, abaixa que é tiro. Isso, tipo, abaixa que é tiro. Aí uma vez eu postei uma foto, eu amei um comentário de um fã, eu falei assim, liga pra polícia que eu acabei de levar um tiro. Isso. Isso é berro, berro! Ai, gente, hoje eu vou gravar com vocês pro meu canal, eu vou botar berro e embuste. Mesmo que a gente não tem assunto disso, eu vou dizer, berro! Tem sim, tem sim, tem sim. Embuste. Vamos falar do seu crush que broke up today, mas a gente passa adiante, que a partir desse programa, amor, vai chover crush. Mas eu tô super bem, vamos lá. Então berro é... TVZ tá demais, berro! Tipo isso, pisa menos. Pisa menos. Ah, pisa menos. Ah, pisa menos, eu adoro.